A LG anunciou no final de março a evolução do K11 Plus, lançado no ano passado. O LG K12 Plus chega com a promessa de ser o melhor smartphone de entrada na faixa de R$ 1.200,00 vendido atualmente no Brasil, e aposta em inteligência artificial nas câmeras, design moderno, corpo resistente e interação com o Google Assistente de forma mais fácil. Será que a evolução foi significativa? Confira nesta análise. O LG K12 Plus chegou com um design simples e agradável. A tampa traseira e as laterais são de plástico, o que o deixa bastante leve, apenas 150 gramas, mas não aparenta ser tão frágil. Ainda na parte traseira, você encontra somente a câmera única com flash de LED, seguido por leitor de impressores digitais. O bloqueio é rápido e o acesso a ele é padrão. Se na parte traseira a LG não incluiu muito, as laterais merecem destaque por ter demais. Na verdade, apenas o lado esquerdo do aparelho. O K12 Plus vem com botões de volume, um botão dedicado a Google Assistente, uma gaveta para chip de operadora e a outra maior para acomodar mais um chip e um cartão de memória de até 2TB em um único lado, deixando apenas o botão liga e desliga do lado direito. A decisão da LG quebra um pouco da leveza no design, mas na prática isso não incomoda. O K12 Plus traz uma tela IPS LCD com resolução HD+, 720x1440 pixels, de 5.7 polegadas e tecnologia Full Vision. Não anote por aqui, e apesar da proporção 18x9, as bordas são grandes. Entretanto, um ponto positivo é a invisibilidade das bordas quando o visor está desligado. Realmente passa uma sensação de que ele é todo tela, assim como os modelos da linha Galaxy. E sobre as cores, a tecnologia Full Vision com painel LCD do LG K12 Plus trazem ótimos ângulos de visualização e uma fidelidade de cores que não encontramos em um AMOLED, por exemplo. A resolução apenas HD+, também não chega a incomodar. Há de fato uma limitação na resolução, mas a LG compensa com cores realistas e bem definidas, o que é um passo à frente dos tradicionais displays de entrada disponíveis no mercado. O LG K12 Plus veio equipado com o MediaTek Helio P22. O Helio P22 se destaca porque permitiu que a LG incluísse recursos de inteligência artificial nas câmeras. Não foi dessa vez que a empresa dobrou as lentes traseiras, mas já dá um bom pontapé no segmento de entrada. Os 2GHz aliados aos 3GB de memória RAM e 32GB de armazenamento interno foram suficientes para um multitarefas competente. Jogos como Subway Surfers, Yu-Gi-Oh! Duel Links, Sonic Forces e Pokémon GO rodaram sem engasgos e travamentos. Mas não esperem uma taxa de FPS alta. A transição entre jogos é fluida e a reinicialização dos jogos não ocorreu com muita frequência. Por ter apenas 3GB de RAM, jogos mais pesados como Free Fire e Players & Ouse Battlegrounds precisaram rodar com qualidade média. E mesmo assim, não tinham uma taxa de quadros alta pela limitação na GPU. Prefira rodar jogos que não exijam muito em processamento de imagem. As aplicações rodaram sem nenhum problema de lentidão. A abertura dos aplicativos é ok e as transições são rápidas. Já a navegação, ocasionalmente, travava por conta do processamento. Mas no geral se mostrou bem competente para a categoria. Os processadores MediaTek sempre tenderam a gastar muita energia quando demandava processamento mais pesado. Felizmente, com o LG K12 Plus, a história é outra. Os 3.000 mAh do smartphone são mais do que suficientes para aguentar o dia inteiro de aplicações, jogos, redes sociais e fotos e chegar em casa no final do dia com um pouco menos de 40%. Um dos focos da LG na divulgação do K12 Plus foi no seu som. O smartphone vem com a tecnologia de som Surround DTS-X 3D de 7.1 canais que oferece uma experiência sonora de cinema e imersão em 360, mesmo com fones de ouvidos mais simples. E realmente, a experiência com fones é surpreendente para um aparelho na faixa de R$ 1.200. Em um primeiro momento, os fones de ouvido que vêm na caixa do produto parecem frágeis e de qualidade duvidosa. Não são intra-auriculares e não acompanham borrachinhas de proteção. Mas tem uma potência alta e seus graves são satisfatórios. Já o som que sai da saída mono do LG K12 Plus poderia ser melhor. É alto, porém não produz um bom grave, tem distorções no volume máximo e o som não é claro. Prefira a experiência com fones de ouvido que é mais satisfatório. Tanto a câmera traseira como o frontal possuem uma inteligência artificial e foco automático de alta velocidade. O que garante fotos menos tremidas e mais instantâneas. A IA, presente nos 16 megapixels da lente traseira, reconhece até 8 cenários diferentes. Entre eles, pôr do sol, cidade, paisagem, pessoa ou comida. E ajusta as configurações automaticamente para cada cena. Os resultados são até que interessantes para um celular mais acessível. Os níveis de detalhes são fiéis, a reprodução tende para o natural e a IA ajuda em alguns momentos. A situação piora quando o assunto é fotos noturnas. A abertura f2.0 não foi suficiente para garantir fotos um pouco mais claras. E os cliques ficaram bastante granulados. E o foco às vezes se perdia, fazendo com que a fotografia demorasse para processar. Já na câmera frontal, os 8 megapixels com abertura também f2.0 vai garantir algumas boas fotos para redes sociais. Mas o pós-processamento é agressivo e deixa seu rosto muito artificial. Em condições com menos luz, a situação piora e os cliques ficam muito granulados e escuros. Mas o flash LED frontal dá uma pequena ajuda nisso. O novo smartphone da LG vem com um botão dedicado ao Google Assistente, que facilita a interação com o K12+. Para ativá-la, basta clicar na tecla abaixo das teclas de volume, na lateral esquerda, e falar o comando. Dá para acessar os aplicativos do smartphone, pesquisar no Google e fazer perguntas gerais para a assistente. A interface da LG melhorou bastante de uns tempos para cá. E no LG K12+, há uma versão mais clean e simpática de todas as versões até aqui. Os ícones modificados são bem simples, mas alguns aspectos lembram bastante o Android puro. Vale pontuar positivamente a estabilidade na interface, que também foi melhorada, em relação às versões anteriores. E a falta de uma grade de aplicativos não é um problema, até acostumar pelo menos. A LG acertou em cheio com o K12+. A aposta no processador desconhecido MediaTek Helio P22 se mostrou certeira e abriu possibilidades para incluir recursos mais premium em um smartphone na faixa de R$ 1.200. Podemos dizer que é um resultado promissor e ousado da empresa. Pode ser o pioneiro para uma nova era dos smartphones de entrada. E aí, gostou do LG K12+,? Ele está disponível no Brasil e você pode adquiri-lo nas cores azul, titânio e preto pelo preço sugerido de R$ 1.200. Acesse agora showmetec.com.br para análise e especificações completas do aparelho.